O Senado, de certa forma, parece mais distante aos olhos dos eleitores pela própria configuração que tem. Uma casa com um mandato mais longo, são oito anos de mandato, e esses parlamentares, de certa forma, estão dedicados ou se envolvem em temas que muitas vezes são mais distantes. Embora nos últimos anos, nas últimas legislaturas, o Senado tenha buscado aprovar temas com apelos mais populares. Durante a pandemia, a gente viu isso, várias medidas que eram voltadas para grupos de eleitores específicos, setores econômicos. O que nós vimos em 2021, estamos vendo agora em 2022 na Câmara dos Deputados, é a persistência de um sistema muito acelerado de votação de temas bastante controvérsicos. E esse processo não tem sido observado com o mesmo ritmo no caso do Senado Federal. O Senado Federal tem sido mais cuidadoso no processamento dessas agendas, inclusive de projetos que tramitaram de maneira acelerada na Câmara. Um regime bicameral, estratégico e fundamental para o funcionamento das instituições políticas e democráticas do país, com destaque especial ao fato de que, nesta lógica, o Senado precisa ser mais bem percebido pela sociedade num papel estratégico e fundamental. Legenda Adriana Zanotto